E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje estou trazendo aqui Roblox, um mapa de speedrun 4 galera E tem um guest aqui na minha cabeça Mas enfim, postei o link do mapa no Twitter pra ver se alguém queria jogar comigo Eu acho que tem só um guest aqui que já começou a jogar Eu tive que resetar o jogo pra poder começar a gravar Eu acho que é o guest 7670, eu acho que é, não sei Que é um amiguinho meu do Twitter Mas então, bora lá galera, não sei se vou conseguir passar, tá? Então não prometo nada Só prometo uma coisa, vou me divertir bastante Porque eu curto muito mesmo esses mapas assim, de aventura Eu acho muito bacana Nossa Primeira fase bem simples, bem fácil, bem tranquila Ok, fase 2 Fase 2 dessa daqui Vamos lá, continuidade Ops Ops Ai, não Ai caraca, eu errei de bobeira, né? Eu errei de bobeira Eu parei antes do tempo, não era pra ter parado ali Era pra ter seguido a todo gás Olha lá, eu faço isso E acabo errando Subindo Uh Pulando Ops 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 Vamos subir aqui pra ficar mais emocionante Aff, nossa senhora Ah, é facinho Fase 2, facinho Vamos ler Fase 3 Vamos lá, hein? Esse aqui é Já começa a ficar hardcore Uh Uh Nossa senhora Ai Beleza Estamos quase chegando Olha lá Cheguei Fase 4 Fase 4 Na lava Ai, meu Deus do céu Ai Nossa senhora Ai, caraca Quase que eu caio Nossa 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 Meu Deus Meu Deus do céu Não posso errar agora Que estou chegando aqui No final da fase Beleza Agora vamos lá Próxima Tchum 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 Uh Nossa senhora Conseguimos Beleza Estamos agora aqui na 4 Essa aqui é muito difícil Eu fiquei empacada aqui Porque eu entrei primeiro Para treinar E ela é muito chata Muito difícil, cara Uh Nossa senhora É capaz de eu dar uma empacada aqui também. Olha, essa neblina atrapalha pra caramba. Ai, errei. Tá vendo? Aqui é muito difícil. Tomara que eu não fique empacando muito. Bora lá, vamos continuar. Ok. Neblina. Nevoeiro, sei lá. Tempestade de areia. O que seja. Atrapalha visão pra caramba. Nossa, quase que eu caio. Esses ossos também atrapalham bastante. Se a gente bater neles, a gente perde a velocidade. Mano, essa parte aqui... Ah, não, errei de novo, cara. Por quê? Eu parei. Porque eu parei. Eu tinha que parar. Que saco. Ai, consegui. Ufa. Conseguimos. Vamos lá. Concentração. Uh. Ok. Errei por burrice. Tudo bem. Vamos lá. É uma pena que eu não consigo, nunca consigo gravar com os meus inscritos. Parece que não sei. Semana toda eu tenho entrado quase todos os dias no Roblox. E eu posto no Twitter... Ai, meu Deus. Quase. O link do mapa pra vocês entrarem. Vocês não entram. Eu fico aqui sempre sozinha. Prestar atenção que aqui agora é tenso. Ui, ui, ui. Ui. Tenso. Uh. Consegui. Ai, meu Deus. Tem um doidinho aqui. Quem será isso aqui? Ok, passamos. Então, como eu tava falando, ninguém... Ninguém vê os tweets. Ai, essa parte é difícil. Ah, meu pai. Essa parte é muito difícil. Ai. Socorro. Bora lá, né? Olha, olha, olha. Quase. Quase. Ok. Pra onde que eu tenho que ir? Pra cá. Uh. Vamos lá. Vocês têm que ficar mais ligados no Twitter, galera. Quem não me segue no Twitter já corre lá agora. Ih, caramba. Vou ter que pular daqui até ali. Mano, não acredito. Então, bora lá. Uh. Conseguimos. Ai. Nossa. Que lugar mais tenso esse, cara. E agora? É pra subir. Subimos. Ai, passou. Que massa. Meu Deus. Que lugar é esse? Esse aqui. Essa fase aqui eu nunca... Ai, errei. Essa fase eu ainda não joguei. Então, eu tô perdida nesse mapa, hein? Vamos ver se a gente consegue passar. No bar é assim mesmo. No bar é uma arte. Vamos lá. Descendo. Ok, 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 ok. Ah, não. Burra. Caceta. Tá. Tá. Vamos lá. Vamos cair. Uh. Caímos certo agora, hein? Aff. Prestar muita atenção. Beleza. Passamos. Ah, que saco. Meu pai do céu. Vamos lá. Estágio 10 deve ser, hein? Ui, caraca, mano. Que loucura. É psicodélico esse. Ai, errei. Oh, que droga. Caracas. Como assim? Não salvou? Eu já passei por esse estágio. Ué, não salvou. Ué. Que bug. Tudo bem. Faço de novo. Nem porto selão. Que bugado, cara. Não salvou. Ué. Ué. Vamos lá, hein? Tem que salvar dessa vez. Salva. Estou passando aqui direto, ó. Passei aqui no trequinho. Agora sim. Mudou para o estágio 10. Ufa. Vamos lá. Errei. Errei. Tudo bem. Vamos lá. Eu acho que o vídeo vai ficar no estágio 10, galera. Está ficando muito comprido isso aqui, hein? Ah, mas eu errei à toa. Por quê? Porque eu pulei. Fiz um pulinho básico no final. Não precisava de um pulinho básico no final. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Aqui essa parte é muito complicada. Tem que ir com muito cuidado. Ok. Passamos. Deixa eu bem nesse tapetinho aqui, que é para mudar o estágio, ó. Estágio 11. Beleza. Agora, esse aqui eu já começo errando, que realmente nunca passei por aqui. Vamos tentar. Se eu não conseguir, a gente finaliza o vídeo por aqui. E eu tento outro dia. Ah, meu saco. Falei errado. Vamos lá. Eu gosto disso aqui, cara. Eu gosto. Por enquanto, não me deu rage ainda. Ok. Beleza. Vamos lá. Subindo. O que será que vem pela frente? Não, errei. Ave Maria. Errei. No problems. Vamos fazer mais uma tentativa. Ai, meu Deus do céu. Agora o problema, hein. Consegui. Aff. Ai, meu Deus. Bora. Uh. Ai, meu Deus do céu. E conseguimos. Muito bem. Muito bem. Só mudar de estágio aqui. Aqui. Ok. Estágio 12 e... Aqui. Que bonitinho, cara. Ah. Uh. É bonitinho. É bonitinho. É bonitinho, sim. É bonitinho. Mas é ordinário. E o vídeo vai ficar por aqui, galera. Num próximo episódio aí. Numa próxima oportunidade. A gente continua. Tá? Eu vou guardar esse link desse mapa. Vou guardar nos meus favoritos. E a gente continua a partir do estágio 12. E já sabe. Se você quiser jogar comigo, tem que ficar esperto, tem que ficar ligadinho no Twitter. Porque é lá que eu chamo a galera, tá? No Twitter e no Facebook também. Tá bom? Então, links estão todos aí na descrição do vídeo. Não se esquece. Corre lá. Me segue no Twitter, Facebook. Tá? E é isso. Deixe seu like, faça comentários e compartilhe o vídeo nas redes sociais. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.